Reportagem do Bach Figueiredo aqui da tela da Band, me ajuda aí o Claudinho. Os hematomas provocados pelo ataque ainda estão no corpo da vítima de 37 anos. A gestora de RH está sem a mobilidade do braço direito. Ela foi ferida com golpes de faca e canivete pelo próprio irmão dentro do apartamento, onde morava na zona leste de São Paulo. As imagens de câmeras de segurança mostram quando o suspeito de 26 anos chega ao local. Ele toca o interfone e se passa por um outro irmão da vítima. Na sequência, pula o portão do prédio. Até na segunda família, o agressor é usuário de drogas. Ele já morou aqui no local. O apartamento é uma herança deixada pela mãe para os filhos após a morte dela em 2010. Ou seja, ele conhece bem a área. Depois de ter acesso ao condomínio, o suspeito foi direto para o imóvel, que fica na parte de baixo do prédio. Ele arrombou a porta e atacou a vítima, disposto a matar. Se identificou como uma outra pessoa, como um outro irmão meu. Por ter entrado em contato, atendi e disse que não conhecia, porque eu suspeitava que fosse ele. E na hora que eu olhei pela câmera, eu vi realmente que era ele. Ele arrombou a porta e já veio para cima. Só tive tempo de colocar minha mão na frente. Foi aí que ele golpeou meus braços. Para que não acontecesse pior. Os golpes de faca e canivete atingiram o braço, a barriga e o pescoço da gestora de RH. Ela levou 26 pontos no corpo. O suspeito fugiu levando o celular da vítima para que ela não pedisse ajuda. As imagens mostram o momento da fuga e a hora em que a mulher aparece próximo ao portão. Por causa dos ferimentos, ela chega a cair no chão e, na sequência, é amparada pelos moradores. Um deles traz um pano na tentativa de estancar o sangue. Da janela de um dos apartamentos, um outro morador registrou a fuga do agressor. O resgate chegou cerca de 20 minutos depois. A vítima foi colocada em uma maca com manta térmica e levada para o hospital onde passou por uma cirurgia. Eu tive certeza que, enfim, na hora que eu cheguei lá fora, que as pessoas vieram me ajudar, que eu comecei a desmaiar, eu já perdi a esperança já. O canivete usado no crime foi apreendido pela PM. O suspeito ainda não foi preso. A família acredita que o agressor queria inicialmente ficar com o apartamento onde já morou. E acabou sendo retirado por não pagar as contas de luz, água e o condomínio. E por usar o imóvel para o consumo de drogas. Uma possível disputa de herança pode ser a motivação do crime, que é investigado como tentativa de feminicídio e violência doméstica, pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher. A vítima que agora se recupera dos ferimentos não quer mais viver no local, porque teme um novo ataque. Tanto que a gente não volta mais para lá. Mesmo que ele seja preso, eu fico assustada. É impossível a gente ter a tranquilidade, ainda mais sabendo que ele está na rua ainda.